Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Bela Rosa do Deserto. Hoje eu vim aqui apresentar para vocês essa linda rosa, perfeita, maravilhosa, muito linda para você que gosta de apreciar a beleza que é as flores da rosa do deserto. Olha como ela é maravilhosa, linda, 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 ela tem a identificação de redclipe, como vocês podem ver, uma flor muito linda, cores marcantes, não é pequena, ela tem três camadas, olha, muito bonita, para você que gosta de rosa do deserto, eu fiz o canal no intuito de compartilhar minha experiência no cultivo de rosa do deserto, essa é uma das lindas que eu tenho, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já curte, e deixem aí nos comentários quais vídeos vocês gostariam de estar vendo aqui no canal, para me estar trazendo para vocês. Não sou produtora, apenas o cultivo em casa, e gosto, é uma terapia para mim, eu acho muito bom cuidar delas, muito lindas, e é isso pessoal, um bom dia para vocês, uma boa tarde. Obrigado. Obrigado.